No Brasil, está instalada a maior indústria latino-americana de suplementos alimentares, a Nutrilatina. Através de um moderno centro de pesquisas, a empresa desenvolve uma linha completa de produtos para boa forma, performance, saúde e beleza. Seu sofisticado parque industrial possui absoluto domínio da mais moderna tecnologia nutricional, nanotecnologia e avançados processos de fabricação. Em cada produto com a marca Nutrilatina, o consumidor leva a certeza de ter optado pelo que há de melhor no Brasil e no mundo. Trabalhando sério, na vanguarda das inovações, a Nutrilatina conquistou o mais importante, a confiança e a admiração de seus consumidores. Nutrilatina. Liderança. Se faz com o trabalho. Nutrilatina. Liderança.